Não se deixe contaminar pelo meio, não seja joguete de ninguém, ou seja, objeto de manobra da indústria, da mídia ou de pessoas que tentam influenciar o seu comportamento. Se você toma decisões baseado no que a massa valoriza, você se torna massa e perde a sua individualidade. E com isso, isso trava o seu crescimento interior e a sua capacidade de pensar. Esse é o tema da lição estoica de hoje em nosso estudo sobre o estoicismo. Vem comigo! O que é verdadeiramente bom é simples. Aquilo que nos faz bem é muito simples. Porém, quando você não sabe aquilo que você quer e não sabe aquilo que te faz bem, você fica refém da vontade alheia. Aí você vai seguir o que a massa diz, o que a massa valoriza, o que as pessoas fazem. E você vai ser uma pessoa altamente influenciável pelo meio, se contaminando por tudo. Por questões negativas e opiniões que você repete sem refletir. O ser humano faz parte do meio em que vive. Está sujeito ao que acontece nesse meio. Nós somos seres influenciáveis. Agora existe uma diferença entre ser influenciado e manipulado. Eu posso aceitar a influência de pessoas que eu confio, aceitar a influência de informações que eu sei qual é a fonte, aceitar a influência, a opinião e a argumentação de pessoas que têm uma base para aquilo. Contudo, eu tenho que saber que existem pessoas que ganham dinheiro para manipular outras pessoas, para enganar. Vamos entender a diferença entre influência e manipulação? Influência é a minha capacidade de direcionar o comportamento do outro para algo que eu desejo, para o meu objetivo. Vou tentar te convencer, argumentar. Mas é uma agenda transparente, uma conversa franca, uma conversa técnica ou inspiracional. Eu estou manifestando a minha experiência e tentando te convencer. Agora, manipulação não tem nada a ver com influência, porque na manipulação vale tudo. As pessoas mentem, omitem informação ou usam outras pessoas como chantagem emocional, pressionam as pessoas com ameaças que não são reais, ameaças que são hipotéticas e falsas promessas. Ou seja, prometem coisas que não têm capacidade de cumprir. Existe algo em nossa natureza psicológica, que é a necessidade de fazer parte de um grupo. Necessidade de pertencimento, de fazer parte do meio. E existe um perigo nisso, porque a gente se adapta ao meio, muitas vezes corrompendo os nossos valores e aquilo que nós acreditamos para a gente ganhar a atenção, a aceitação e a aprovação e a apreciação das pessoas. É muita coisa que nós queremos do meio. E este meio, que envolve várias pessoas, várias indústrias, vários agentes, tem uma série de valores e interesses que muitas vezes vão na contramão daquilo que nós queremos. Mas para fazer parte do meio, eu acabo me contaminando com esse meio, corrompendo aquilo que eu acredito, os meus princípios. Ou seja, aos poucos vou perdendo a minha individualidade, a minha capacidade de reflexão, de crescimento pessoal, porque eu vou me moldando à massa. Eu não sou mais eu, eu sou aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu acabo moldando o meu comportamento em função disso. Perco totalmente a minha autenticidade e a minha identidade nessa vida. E tem gente que vive assim tanto tempo, que nem sabe mais quem é. Todos tentam roubar a nossa atenção, desenvolvendo serviços e produtos para nós gastarmos o nosso dinheiro e o nosso tempo. E a nossa capacidade cognitiva vai sendo reduzida, porque nós nos viciamos nesses produtos, nas compras e nos serviços. As pessoas estão viciadas em joguinhos, em videogames, em celular, em redes sociais, em séries Netflix. E a todo momento surgem vícios novos e novas patologias, como, por exemplo, a nomofobia, que é o medo de ficar sem celular. E a FOMO, fear of miss out, que é a necessidade de ficar sempre bem informado. Bem informado, entre aspas, ficar informado. Porque quando eu tenho informação, eu sei o que está acontecendo, eu participo do meio, eu interfiro no meio e o meio me influencia. Eu sei que eu tenho um assunto que eu posso conversar com as pessoas. Você viu? Eu vi. E aí a gente joga ali um monte de informação. Que nem sempre a informação de valor é informação útil. Mas o que acontece é que eu estou refém deste meio tecnológico que invadiu a minha vida, invadiu a minha casa, invadiu a minha privacidade, está roubando o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro e a minha atenção. E por que as pessoas são tão facilmente contaminadas pelo meio? Porque muitas pessoas não investem em autoconhecimento. Não sabem o que querem, não sabem o que valorizam, e não sabem dizer não para aquilo que atropela os seus princípios quando elas sabem quais são. Vamos visitar Marco Aurélio em Meditações. E o título da lição estoica de hoje é O Bem Verdadeiro é Simples. E ele escreveu assim, Marco Aurélio está trazendo um grande alerta. Ele diz o seguinte, Não tem tanta coisa boa assim na vida. Na verdade, as coisas boas da vida são simples e são poucas. Porém, se você ouvir o refrão da massa, as pessoas vão dizer Tem tanta coisa boa nessa vida e não dá tempo de experimentar e de usar e de ter todas elas. E fica um caminho sem fim, um buraco sem fundo, que é a vida maximalista que nós já conversamos muito aqui no canal. Simplificando a vida, nós vamos listar poucas coisas que realmente são boas. E essas coisas boas têm origem na filosofia e estão dentro de nós. É aqui que está o nosso maior patrimônio. Ele trouxe aqui alguns exemplos de virtudes, coragem, justiça, autocontrole para eu saber o que eu controlo e aquilo que eu não controlo nessa vida que pode estragar a minha felicidade. E como muitas coisas são boas e são valiosas para as pessoas, para tê-las eu preciso trabalhar e ganhar muito dinheiro. E aí vem a ideia, a riqueza e a fama vão me trazer todas as coisas boas que uma vida simples, no anonimato, uma vida que eu estou aqui e ninguém me conhece, não irão proporcionar. Então, de certa maneira, eu sou influenciado pelo meio, pelos meios de comunicação, para tentar ter coisas que eu não posso comprar, ficando devendo muitas vezes para agradar pessoas em situações sociais, para fazer parte do meio. E aí quem compra algo, me mostra, eu assisto uma propaganda, ou eu vejo alguém em um carro novo, olho para a grama do vizinho. Ou seja, a inveja é produto da mídia. A inveja e o medo são um mecanismo que a mídia usa, apoiada pelas empresas, pelas indústrias, pelos bancos. É todo um jogo social para captar a sua atenção, o seu dinheiro e a sua energia de vida, para você ser contaminado pelo meio, porque você, se não tiver isso, você vai ser infeliz. Se você não comprar essas coisas, você não é uma pessoa bem-sucedida. Então, o que a indústria e a mídia fazem? Elas plantam medo para você sentir medo, para depois vender um remédio para você. Esse remédio não é literalmente um remédio. Pode ser o remédio da indústria farmacêutica, mas pode ser um videogame, um celular, ou seja, são remédios para tampar um buraco, que é construído por meio do medo, da inveja e outros mecanismos de manipulação da indústria e da mídia para te afetar e te contaminar. E quanto mais a pessoa se sente infeliz, insegura e perdida, mais ela se torna refém do meio, mais ela se torna escafácio daqueles que têm a intenção de manipulá-la. Porém, para os estoicos, o bem que eles defendem é muito mais simples e direto. Sabedoria, autocontrole, justiça e coragem. Coisas simples, mas que você não vai achar em qualquer lugar. Não vai achar na internet, não vai achar aqui no seu celular, não vai achar em qualquer loja ou no shopping. Não tem como comprar essas coisas. São coisas que você precisa desenvolver, que você precisa buscar com muita força de vontade e com seu coração para se tornar uma pessoa melhor. E essas coisas que você vai adquirir ao longo da vida não gerarão remorso nem arrependimento, porque esses remorsos e arrependimentos vêm de coisas que você foi manipulado, enganado, comprando coisas que você não precisava, com dinheiro que você não tem, para agradar as pessoas que você nem gosta tanto assim, para simplesmente fazer parte do meio. E é muito fácil ser contaminado pelo meio se você ficar preso às armadilhas que eu apresentei nesse vídeo. Espero que você se liberte, libertando primeiro a sua consciência e listando as poucas coisas que são realmente valiosas nessa vida. Um abraço e até o próximo vídeo.